A Tulipe lançou um kit de máscaras faciais, a Estelar Mesc, e eu vou mostrar agora tudinho pra vocês. Oi, gente! Confesso que eu tava doida pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque eu sei que, assim como eu, esse assunto a gente gosta, né? Máscaras faciais. E eu sou Tainari Yamazaki, fisioterapeuta, dermatofuncional, e hoje eu tô aqui trazendo esse assunto sobre aquele produto que faz toda a diferença nos nossos atendimentos. E pra nos ajudar nisso, a Tulipe lançou a Estelar Mesc, quatro máscaras faciais profissionais, que vocês podem comprar o kit ou também podem comprar de forma avulsa. Cada uma delas oferece um tratamento específico, então a gente tem aqui uma máscara pra rejuvenescimento, uma máscara pra uma hidratação mais profunda, pra controle de oleosidade e também pra renovação celular. Vamos começar falando sobre a Estelar Mesc rejuvenescedor. Quando que eu escolheria utilizar essa máscara aqui? Principalmente naquela pele madura, com sinais de envelhecimento, pra aquele rejuvenescimento facial mais intensivo, pra suavizar rugas, linhas finas e também pra reparação celular. Aqui a gente tem Hip Skin, que é um ativo retinol-like, que é derivado dos polissacarídeos das algas marinhas. Tem ação semelhante ao retinol, como eu acabei de falar, né? Quando o assunto é estímulo de colágeno, vai suavizar também textura da pele. Aqui a gente tem o Nano-BTX, que ele vai suavizar linha de expressão e ruguinhas. Tem o Nano-Tec-C, que é composto por palmitato de ascorbila. Ácido ferúlico resveratrol, então pensa, tem um alto poder antioxidante. E tem aqui também o extrato de gengibre. Esse ativo vai combater radicais livres e também vai revitalizar, porque vai melhorar o funcionamento do metabolismo das células dos tecidos. Gente, essa máscara é sensacional. O cheirinho dessa é, assim, meu preferido. Muito cheirosa. E eles falaram mesmo que vieram com essa proposta de um aroma mais fino. São máscaras que não tem na composição mica, que é o que traz brilho, sabe? Então é uma máscara mais refinada, vamos dizer assim. Elas estão bem bonitas, tá? Essa vermelha foi a que eu já utilizei na minha pele, eu já tô doida pra testar as outras. Já tenho utilizado aqui nas minhas pacientes, tá? O Gustavo usou essa, mas a gente já vai chegar lá. Vamos continuar falando uma por uma. E eu quero falar agora da Estelar Mask Máscara Hidronutritiva. Essa aqui eu já usaria em uma pele mais seca, desidratada, porque ela oferece nutrição intensiva. Ela vai hidratar e também vai equilibrar microbiota cutânea. Essa máscara tem oito tipos de ácido hialurônico. Então a gente tem aqui um ativo hidratante e preenchedor. Tem o Actibiome, que é um ativo prebiótico. Ele vai fortalecer a defesa natural da pele. Tem o Pentavitin, que vai ajudar a hidratar a pele, a regenerar. Tem o Nano Caviar, que ele contém ácidos graxos. Por exemplo, ômegas 3 e 6. Então vai ajudar a prevenir a inflamação da pele. E tem o Depantenol, que é a nossa famosa provitamina B5, que é um ativo mais cicatrizante. E pra finalizar, aqui eu ainda tenho o extrato de camomila, que a gente sabe que é um ativo calmante e suavizante. Essa máscara, ela vem nessa coloração aqui mais azulada. Tem um cheirinho mais suave também, eu diria. Eu sou ruim pra falar de cheiro, gente. Pra mim todos são bons, igual eu falei. Essa aqui tem meu coração em relação ao cheirinho, né? Mas essa tem um cheirinho gostoso também, mais suavezinho. Eu gostei também. Eu gostei de todos os cheiros, tá? Mas ó, então essa é a segunda máscara que eu trouxe aqui pra vocês. Estelar Mask Máscara Hidronutritiva. Uma coisa que eu estranhei foi que eles colocaram meio que o mesmo nome em todas as máscaras. Tipo, se a gente for pegar o kit lá, quatro estações das outras máscaras, tem lá kit quatro estações, primavera mask, inverno mask, verão mask, outono mask. Aqui é tudo estelar mask. Aí como que a gente vai diferenciar? Pelo nome secundário aqui, ó. Máscara hidronutritiva, máscara rejuvenescedora, máscara matificante, máscara enzimática, tá? Ou então pela cor. Conforme eu for falando aqui no canal pra vocês, eu vou falar Vou usar estelar mask a vermelha. Vou usar estelar mask verde. Aí a gente também sabe, né, de qual que a gente tá falando. Mas esse segundo nome dá pra gente conversar também sobre, tá? Fica fácil de entender, vai. Essa aqui tem uma proposta que eu sentia muita falta na Tulipia, que é a Estelar Mask Máscara Matificante, que é uma máscara específica pra pele oleosa, só que nada impede da gente utilizar na pele acneica. Olha só por quê. Nessa máscara a gente tem Single Caps, que é um ativo que encapsula lactobacillus. Pra que que serve isso? Vai ajudar a reduzir proliferação de bactérias, vai controlar a inflamação, oleosidade. Então é um ativo muito bom pra pele acneica e com rosácea também. Tem aqui o Acne Les, que contém PCA de zinco e extrato de salgueiro branco, que é o Salix Alba. Isso tudo vai ajudar na regulação da produção de sebo, ajuda a reduzir poros dilatados. E tem aqui também o extrato de chá verde, que vai suavizar a irritação, eritema. Sabe aquela pele que é mais avermelhada? Irritada mesmo, sabe? É bem legal da gente utilizar também. Fora que o extrato de chá verde, ele também previne a acne. Então, se você quer uma pele ali com aquele brilho excessivo... Diminuído, né? Vem sentindo isso que eu falei? Se você quer diminuir o brilho excessivo da pele, se você quer uma pele mais matificada, você pode apostar nessa máscara aqui. Ela tem a coloração esverdeada. Até agora, aqui no estúdio, foi a que eu mais utilizei. Na Tulipa, a gente tem a Kinellin também, que é uma máscara pra pele com acne. Esse cheirinho aqui, ele... Parece que eu já senti na marca, mas posso estar enganada. Gostoso também, viu? Talvez esse aqui é o meu segundo cheirinho preferido. Eu apliquei na minha irmã, e ela falou que ela gostou mais desse cheiro aqui do que das outras, inclusive. Mas voltando. A Tulipa também tem a Kinellin, que é uma máscara pra pele com acne, né? Dava pra gente utilizar na pele oleosa, mas eu ainda senti a falta de uma máscara pra pele oleosa. E aí eles lançaram essa, que é a Stellar Mask Máscara Matificante. E eu amei! Como eu falei, uma das que eu mais tenho utilizado. Por que será, né? Pele mista, oleosa, eu atendo demais aqui no estúdio. E eu tenho certeza que é o que mais aparece aí também no consultório de vocês. Mas antes de falar da terceira máscara e a gente ir pra quarta, quero lembrar vocês que nós temos cupom de desconto no site da Tulipa. É só colocar lá Yamazaki 10 pra vocês garantirem mais 10% de desconto quando vocês forem realizar a compra no site. E por último, a cor que mais me chamou a atenção, que é a Stellar Mask Máscara Enzimática. Essa máscara é pra aquelas peles que precisam de uma renovação. Essa aqui tem nano-ozônio, que é composto por óleo de semente de linho ozonizado. Tem dinucleótido de adenina, nicotinamida. Já ouviram falar de NAD? Esse nome feio aí que eu acabei de falar. Esse ativo serve pra uniformizar, tem ação antioxidante. Além disso, nós temos aqui bacuxiol, que é uma alternativa mais segura quando a gente compara com retinol. Esse ativo vai ajudar a reduzir a aparência de rugas e linhas finas, vai melhorar a firmeza da pele, vai uniformizar o tom, que é muito legal, e vai reduzir também hiperpigmentação pós-inflamatória. Depois nós temos aqui o ácido polioglutâmico, que vai ajudar a reter água na superfície, deixar aquela pele mais hidratada. Temos aqui papaina e bromelina, que são enzimas do mamão e do abacaxi, que vão atuar como esfoliante enzimático. Então vai ajudar a renovar a pele, potencializar o tratamento, tem ação clareadora que a gente ama. E a bromelina ainda tem ação anti-inflamatória e cicatrizante, assim como papaina, que também tem esses benefícios e ainda tem propriedade bactericida. E pra fechar, tem o extrato de uva, que é rico em polifenóis, resveratrol, vai promover, ajudar naquele envelhecimento de uma pele mais saudável. Agora dá uma olhadinha na cor dessa máscara. Não sei se no vídeo vai dar pra mostrar tão bem, mas é maravilhosa a cor. Só que dos cheirinhos de todas as máscaras, é a que menos assim me encanta, vamos dizer, tá? Tem um cheirinho ok. Enfim. Gente, e aí? Agora nós fechamos, né, todos os assuntos aqui das máscaras faciais. E eu tenho recebido mensagem no Instagram, desde que eu mostrei esse lançamento, perguntando assim, Thay, eu ainda não tenho kit 4 estações e também não tenho a Stellar Mask. E eu quero investir em um kit. Qual kit de máscaras faciais você acha que eu deveria comprar? E aí eu fiquei pensando, eu percebo que essas máscaras parecem que a definição de cada uma é mais certeira, assim, mais claro, vamos dizer. Por exemplo, eu preciso tratar uma pele madura. Eu vou tratar com a Stellar Mask rejuvenescedora, vermelhinha. Eu preciso tratar uma pele oleosa. Vou tratar com a matificante, que é a verdinha. Preciso de uma máscara pra pele desidratada, mais seca. Aí eu já vou na hidronutritiva, que é a azul. Preciso de uma máscara pra uma pele mais hiperkeratinizada, pra uma pele mais manchadinha. Aí eu iria, por exemplo, na Stellar Mask, máscara enzimática. Entendeu? Então, assim, fala o tipo de pele e eu já consigo pensar de prontidão em qual máscara utilizar. Eu vejo que o kit 4 estações são máscaras mais coringas. Máscaras com uma ação, uma proposta mais hidratante e nutritiva. Eu amo aquelas máscaras também, né? A Primavera Mask, a Verão Mask, eu gosto de utilizar quando eu vou. Principalmente a Verão e a Outono. Eu gosto de utilizar ali, antes, por exemplo, de entrar na etapa de emoliência da limpeza de pele. A Inverno Mask, pra aquela pele que é mais sensível. A Primavera Mask, eu falo que ela é uma máscara mais coringa. A gente consegue utilizar praticamente em todos os tipos de pele. Tem uma ação ali iluminadora. Quando você vai, assim, olhar os ativos das máscaras, você começa a entender mais sobre cada uma. Mas, no geral, todas com ação hidratante e nutritiva. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essas máscaras também. Depois, se vocês quiserem tirar dúvidas, saber um pouco mais sobre elas, é só procurar aqui que vocês vão encontrar. Mas, assim, eu consigo, hoje, pensando, né? Eu investiria na Estelar Mask. Aí, por exemplo, vocês vão falar. Tá, você falou pra mim que a Outono Mask e a Verão Mask, você indicava, antes de começar ali o processo de emoliência, né? Porque são máscaras que vão auxiliar numa hidratação profunda e, consequentemente, eu vou conseguir uma extração mais fácil. Aqui na Estelar Mask, qual que você encaixaria nesse momento? A enzimática. Não falei que ela vai ajudar na renovação celular? Então, por que não encaixar, por exemplo, antes da etapa de emoliência, né? Mas, por exemplo, é uma pele que tá desidratada, eu preciso de muita hidratação pra chegar ali na etapa de extração e ter ali os comedões saindo de uma forma mais fácil, poderia também colocar hidronutritiva. Então, assim, dá pra gente encaixar a pele sensível também, viu? Essa aqui, ó. Se você olhar, até está escrito. Acalma a pele. Então, pra uma pele mais sensível, a gente pode colocar essa. Então, assim, são propostas diferentes. Procurem sobre os ativos também, pra vocês entenderem cada vez mais sobre os produtos. Não fica apegado só ao que está escrito no rótulo. Quando a gente olha, cada ativo a gente começa a entender mais sobre aquele produto, tá? Mas, assim, resumindo, não tenho nenhum kit, compraria este lançamento. Porque a pessoa aqui também gosta de uma novidade, né? Gente, o vídeo de hoje, então, foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quis trazer esse vídeo o mais rápido possível que eu conseguisse pra mostrar pra vocês o que nós temos de novidade aí no mercado. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido mais comigo. Deixa o like pra mim se você gostou do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e usar o cupom no site se você ainda não comprou as máscaras da linha Stellar Mask. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.